Olá, galerinha! Tudo bem? Estamos aqui aonde? No laboratório! E o que será que nós vamos acontar hoje, Jacende? Arte! Arte, porque nós somos... Artistas! Ah, é! Artistas, é verdade! Somos artistas, artigos e não que são em escopo. É verdade! É artista! Nós vamos fazer uma arte bem gostosa, né? Baseada nas nossas aulas anteriores, Tia Thaís? Isso mesmo! Nós estávamos aprendendo sobre a água, né? A água! Lembra aquela aula que a gente foi lá na estação de tratamento? Lembro! Foi muito legal! Foi! A gente pediu que eles fiquem ligados numa parte bem importante! Sim! Você lembra qual era, Tia Thaís? É aquela parte que tinha tipo um filtro, né? Um filtro! Tinha várias camadas e a água surgia passando pra ela ficar limpa! Isso! Porque daí, lá na estação de tratamento de água, eles tinham todo um processo aqui, enquanto ele depois manda pra casa, né? Isso! E a gente comentou com eles, que tinha como fazer em casa também, em reserva! E é essa a arte que nós vamos fazer hoje! Que legal! Pra tipo um filtro caseiro, né? Tia Thaís? É! Esse filtro que a gente vai fazer, ele limpa a água, isso significa que nós possamos beber! Ah, sim! O que lembrou, na estação de tratamento de água, que ela disse que jogava um produto pra ela poder se botar, entendeu? Verdade! Então, aqui nós não temos esse produto, mas, por exemplo, a gente pode colocar uma água muito suja e ela vai ser sem essa sujeira, então ela vai limpar essa sujeira! Dá pra gente usar pra lavar a mão depois! Dá, dá pra lavar a mão! É bem legal! Então, olha, eu vou contar pra eles o que nós temos aqui, tá bom, Tia Thaís? Vamos lá, então! Nós temos algodão, que é fácil de achar em casa também! Nós temos aqui areia, não sei se dá pra ver, mas é areia! Pessoal, esse aqui tem que ser areia mesmo, tá? Quando a gente usa essa caixinha de sal, a gente fala que pode ter farinha, que pode ter sal, mas esse aqui, pra experimentar, tem que ser areia mesmo, tá bom? O que é mais? O que é mais? Temos aqui carvão, carvão, nós usamos pra assar carne, né, Tia Thaís? Fazer um churrasco, que delícia, vamos comer! Temos aqui também pedras, olha só, a pedra aqui, essa pedra aqui usa pra crescimento? Ah, eu acho que é, essa aqui mesmo! Tem filtro que eles colocam naquelas pedras de aquário, não sei se você já viu as pedras de aquário? São pedras melhores, né? É, dá pra fazer também! Quem tem filtro em casa, tem bastante famãe que tem em casa um filtro ou uma talha! Talha geralmente tem mais em casa de vó, né? Aquelas talhas de barro, você sabia que em filtro da talha de barro tem carvão neutro? Sério? Sério! Sim, porque o carvão que tem dentro da talha, não vem com aquele produto que a gente tem na estação de tratamento! Que legal! Então, quando eles pegam a água da torneira, de qualquer outro lugar pra filtrar, pra sair limpinho, por isso que sai porque daqui a pouco a gente carvão neutro também! Bem legal! Interessante, bem legal mesmo! Nossa, que essa água também é a água, tinha sempre esqueci de falar! Ah, de água! Vamos lá então, tem uma ordem que a gente pode colocar! Tá! Primeiro, a gente pega o... Tadadadam! Quem sentou aqui, sentou? Ah, o botão! Pessoal, olha só! Para colocar o nosso filtro, a tia sempre tomou uma Coca-Cola, tá? E trouxe a garrafa pra gente fazer! Só agarra pra tomar Coca-Cola, a Coca-Cola já tá aqui, ó! Ahn... Ahn... E então, cortamos essa parte aqui, olha só! Tá? Pra tirar, a gente chama de bumbum da garrafa e ficamos só com o mico, tá vendo? Ahn, tia, pode cortar melhor? Pode! O que não pode, é cortar muito, muito! Senão, não dá pra gente montar as camadas aqui dentro, ok? Nós tiramos a tampinha, né, tia? É, tem que tirar a tampinha, porque senão a água não vai descer! Isso mesmo! Ó, algodão, vamos forrar lá embaixo! Tá vendo? Ó, assim ainda tá pouco, mais um pouquinho, ó! Ó, algodão... Ó, algodão, ele é muito importante, porque ele ajuda a abarrar a sujeira pequenininha que vai ter na água. Olha só! Ó, tia Thaís, tá vendo? Ó, pegou bem aqui no biquinho, ó! Então, tem ainda um espaço pra não decorrer, mas tá bem forrado, tá vendo que já começou aqui na partida do ombro? Sim! Então, aí, o que que a gente faz? A gente põe essas pedras aqui, ó! Tá vendo? É, é, é o que chamamos de pedregulho. Pedregulho! Olha aqui! Olha aqui! Tia, tem pedra especial pra colocar? Não! Então, essa pedra aqui, pra quem conhece, a gente vai guardar em estacionamento. Então, não tem pedra certa, certa, pra colocar. Só se você for fazer uma pedra profissional. Mas essa não é a sua intenção, né, Thaís? Verdade! Aí, olha só! Vamos colocar aqui. Temos duas camadas já, né, Thaís? Temos duas camadas, né? Se a gente tivesse aquelas pedrigas de aquário, a gente colocaria em cima. Mas não tem, não tem problema. Dá pra gente pegar essa pedra aqui, essa areia. Ó, Tia, você vai dirigir essa areia em duas partes. Primeiro, porque vocês precisam ver que a água tá suja. Então, eu vou sujar uma água e vou despejar o que sobrou. Lembrem, uniforme. Não é só de um lado, não é só do outro. É uniforme. Observem que a terra vai se misturar na pedra. Tia, isso podia acontecer? Podia. A terra não pode passar do algodão. Estão vendo? Olha só. O algodão continua pintado. Ok? E... O que está faltando? Agora aqui, eu vou colocar esse inteiro pra vocês verem. Tia, mas eu tinha aqui seu uniforme? Claro que tem. A tia tem um algodão quebrado aqui pra ficar mais legal, pra dar pra vocês verem. Ó, pede pro papai pegar o martelo. Colocar aquele carvão do churrasco numa safaninha. Tão! Quebrar ele em vários pedacinhos que dá pra fazer, ó. Ó, tá vendo? Bem uniforme. Ó, olha que legal. Olha que legal. Tem um quebradinho aqui e tem mais um quebradinho que dá pra colocar aqui desse lado também. Veja bem, quando chegar no carvão, se a mão de vocês não tivesse, não tá certo. Tem que começar de novo. Agora vamos lá, ó. Vamos chacoalhar. Ih, não foi. Deixa eu acender, deixa eu adicionar o dedinho aqui. Pra daria misturar um pouquinho na água. É, pra ficar bem sujo, ó. Pra vocês não falarem que a gente tá pra passeando. Ó. Ó, tá bem sujo a nossa alma, né? Olha que legal. Então, tia, assim a gente vai... Vamos ver, hein? Pra ser o dedo aqui. Então, se o dedo ficou aqui... E o resto vai crescer. Olha, tia Thais, se você observar aqui, tá vendo que o dedo já molhou? Sim. Eu vou até chegar mais perto pra mostrar pros nossos amiguinhos ali da cana. Olha, isso. Olha só. Pra quem observar bem, tá vendo? Olha só. O nosso algodão já tá molhando. Ó. Ai, tia, mas não tá caindo. Lógico que não tá caindo. É um processo que demora. É como se fosse um ponta-gota, sabe? Um, dois, três, três, quatro... Olha lá. Olha lá. Agora começou. A sua pele é a nossa água. Olha lá. Olha só a cor que ela tá saindo. Ela tá marrom. Que legal. Ela tá sem arrem. 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 Olha só a Bianca. Aquele produto, não é que ele deixa a água mais limpa. Mas, por exemplo, esse filtro que a gente tem aqui, ele barra sujeira. Mas ele não barra micróbios. Sim. Entendeu? O micróbio marca só aquele produto que a gente viu na estação. Por isso que nós não podemos beber essa água, né? É, mas a gente pode usar pra lavar a mão, pode usar pra dar pra plantinha. É bem legal. Muito legal a gente experimenta, gente. Dá pra fazer em casa, né? Dá, dá sim. Pode ser garrafa grande, pode ser garrafa pequena. Depende do filtro que vocês querem fazer. Né? Quem tiver as pedrinhas de aparelho pode pôr. Né? Quem não tiver uma dispação, pedregule com a mãozinha usando isso aqui. Né? Monta o de vocês agora aí na casa de vocês. E vai pra gente nas redes sociais. Manda pra Tiana Cláudia, pra Tiana Fernanda. Isso mesmo. Né? A gente gosta de ver quando vocês fazem também. Dá mais o enemão pra gente continuar balando coisas para ser os artistas que somos. Né? Exatamente. Então, esse foi o nosso experimento, né, Tiana? Isso. O nosso filtro caseiro. Caseiro. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Beijo, beijo.